Miguel aqui, mano, eu chamo Miguel aqui, esse joso aqui, né, troca, meu, caceta é todo mundo aqui, né. Isso foi muito fácil. Pronto. Opa! Pronto. Pronto. . 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 Não, o soltar me matou! 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 Não, o soltar me matou!